Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no quarto da Estherzinho com o coração, gente, um pouquinho apertado Confesso pra vocês que eu estou, assim, metade triste, sentida, sabe? E outra metade bem feliz e animada Porque nós decidimos fazer algumas mudanças aqui no quarto da Esther Então nós vamos ter aqui no canal o diário da reforma Bem animada com isso, eu tô bastante, assim, empolgada, mas eu tô sofrendo, gente Porque quem me acompanha aqui no canal viu que eu passei meses durante a minha gestação Preparando, arrumando o quartinho da Esther, sonhando com ele, sabe? Passei, assim, nove meses idealizando esse quarto E o quarto, naquela época, ele ficou um quarto dos meus sonhos Foi exatamente como eu sonhei, como eu planejei, ficou, assim, um quarto de princesa Mas, gente, o tempo passou, Esther nasceu, hoje ela está com um ano e dois meses Nós começamos a sentir a necessidade de fazer mudanças dentro desse quarto Me acompanhou nas redes sociais, viu que eu já vinha conversando por lá, falando um pouco mais sobre isso Então hoje eu decidi vir fazer um vídeo pra poder explicar o porquê que eu tô mudando, né, o quarto tão cedo Por mostrar algumas comprinhas de decoração que eu já, assim, já andei comprando E mostrar como tá o quarto agora e quais são os meus planos pra esse quarto Bom, gente, como eu falei, o quarto da Esther foi todo idealizado, todo planejado Ele ficou exatamente como eu queria Mas foi um quarto idealizado e planejado do jeito que eu queria Pra poder, assim, atender as minhas necessidades e não as necessidades dela Mudei bastante, assim, de ideia, sabe? A minha visão hoje é completamente outra Eu acho que esse aqui tem que ser um espaço voltado pra ela Esther hoje não dorme mais, gente, dentro do bercinho dela Desde o começo, quando eu tava grávida, eu sempre falei que a Esther ia vir dormir no quarto dela Desde o primeiro dia de vida, quando ela viesse pra casa E assim aconteceu Eu me sinto, gente, assim, completamente, por um lado, assim, frustrada, sabe? Decepcionada, porque ter Esther aqui no berço sempre foi um plano, um projeto, sabe? Eu nunca quis compartilhar a cama com ela Eu era meio que contra essa ideia de compartilhar a cama Então, eu trouxe ela pro quartinho dela, desde que nós viemos pra casa E ela dormiu nesse berço durante cinco meses, né? O tempo todo ela dormiu aqui Eu passei o primeiro mês de vida dela aqui nesse quarto Eu tinha, nesse local aqui onde eu estou sentada, eu tinha uma cama Então, vocês podem já perceber que as mudanças aqui já começaram Eu coloquei uma cama aqui no quarto da Esther Que era uma cama auxiliar, né? Uma cama babá, como costumam dizer por aí E eu vim dormir aqui no quarto dela Eu fiquei um mês aqui dormindo E fui indo aos poucos pro meu quarto E deixando ela aqui no quartinho dela E ela dormia no berço, de fato Só que depois que nós fomos pro Brasil Ela dormia lá no chiqueirinho e tal E no final da viagem, meu marido Na metade da viagem, na verdade, meu marido Ele voltou pra casa antes da gente E quando eu estava lá com ela sozinha Eu confesso pra vocês que eu coloquei ela por diversas vezes Na cama comigo, porque foi uma forma que eu me senti mais segura, sabe? Tava só eu e ela Então, eu queria deixar ela mais protegidinha do meu lado Nós ficamos dois meses no Brasil Então, assim, foram dois meses Em um ambiente completamente diferente Foi tempo mais do que suficiente pra ela sair da rotina Então, acabou que ela aprendeu a dormir na cama com a gente E isso, gente, também assim Tem um outro lado que é completamente delicioso Quando nós voltamos pra casa Tô contando um pouco da história, né? Tô olhando pro lado porque ela tá aqui dormindo Não aqui, ela tá no meu quarto Lá na minha cama e a babá tá aqui E quando nós voltamos pra casa Eu tentei colocar ela novamente no berço E confesso também pra vocês Que por um período Eu consegui, com sucesso, levá-la de volta pro berço, sabe? Agora eu tinha uma grande dificuldade com a Esté Porque a Esté, ela mama no peito Até hoje, né? Eu fiz a amamentação exclusiva com a minha filha E ela mama no peito até hoje Então, quando ela dorme Ela dorme no peito E eu preciso deitar com ela E depois tirar ela do peito Então, aí tava a minha grande dificuldade, gente Porque ela tava no meu peito Mamando e dormindo E a minha dificuldade Era na transição dela do meu colo pro berço Porque quando nós voltamos Ela já estava maior E nós precisamos abaixar a grade do berço Então esse percurso ficou um pouco mais longo, sabe? Pra ela descer do meu colo E colocar no berço E ela acordava E aí eu ficava exausta Ficava cansada E fazer isso durante a madrugada, assim É algo muito, muito, muito difícil Estela sempre foi de acordar pouco na madrugada Mas ela passou por algumas fases, assim, sabe? De pico de crescimento E aí depois do meu marido insistir tanto, gente Porque desde o começo o Mário queria Que eu colocasse Esther no quarto com a gente Que ela dormisse na cama Eu acabei cedendo E nós levamos Esther pro nosso quarto Então hoje Esther dorme lá no nosso quarto com a gente E esse é um dos fatores Apenas um dos fatores Não é o principal Mas é um dos fatores que me fez querer mudar aqui no quarto O fator principal que me fez realmente querer mudar esse quarto É a questão da Esther ter um espaço pra ela, sabe? Eu me vi durante esses dias, essas semanas Comecei a me observar, sabe? A observar o meu comportamento com ela E eu passei a ver Esther tá numa fase mais ativa Mais esperta, né? Agora ela já anda Ela já vai em busca do que ela quer Ela sobe no sofá Ela tira algum objeto de algum móvel do lugar Ela fez tudo, né? Esther cresceu E tava super assim, super esperta Então eu me vi numa situação muito difícil Porque tudo que Esther faz Que ela tava fazendo Eu dizia não pra ela Não, Esther, não mexe aí Não pode tocar aqui Não, 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 sabe? Eu tô dizendo muito não pra minha filha E eu sei que a gente precisa dizer não Para nossos filhos Mas a casa toda Ela é projetada e planejada Pra nós adultos E não para as crianças Então eu vi assim Que Esther tá sem espaço pra ela Ela não tá podendo Mexer em muitas coisas Que eu fico ali o tempo todo, sabe? Impedindo ela de fazer algo E dentro do quarto dela Eu não quero que seja dessa forma Aqui dentro do quarto dela E nem aqui dentro do quarto É perigoso, sabe? A cama era altíssima Então eu ficava Não, Esther, não sobe Não pula Não tira o livro do lugar Não faz isso Não, não, não Então assim, muito não pra ela E eu não quero ficar dizendo Tantos nãos pra ela E ela tá muito ativa Gente, ela tá com a energia Gigantesca dentro dela Esther, ela tira pouquíssimos cochilos Durante o dia Na verdade ela tira apenas um Que é esse que ela tá tirando agora E se ela acordar antes de terminar esse vídeo Eu tenho que terminar com ela aqui Então assim, ela tá num gás Ela tá numa energia muito grande E eu sinto a necessidade De usar essa energia dela, sabe? De colocar ela pra poder fazer atividades De brincar com ela, sabe? Eu não quero ficar sentando com ela Lá na sala, no tapete Colocar ela pra ver televisão O dia todo Ou assistir um desenho no tablet Ou ficar mexendo no meu celular Ou ficar só sentada lá com ela Eu sinto que eu estou perdendo tempo E isso tá me deixando assim Muito, 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 muito frustrada, sabe? Eu preciso explorar o lado dela Porque Esther, gente Ela é extremamente... Não é porque é minha filha Não é coisa de mãe Puxa saco Mas ela é muito, muito, muito inteligente Ela é um tanto precoce Em umas certas coisas E eu sinto que eu preciso praticar Uns momentos de atividades com ela Então, como eu moro em um apartamento Um apartamento pequeno São só dois quartos A sala é pequena A cozinha é pequena O espaço é pequeno Eu me vi numa situação difícil Eu preciso criar um espaço Um ambiente pra ela E o espaço que eu tenho É o quarto dela Já que ela não dorme mais aqui Então nós decidimos fazer mudanças aqui Já tirei a cama aqui desse local No final aqui do vídeo Eu vou mostrar pra vocês como que tá o processo Aqui do quarto Vou tirar o berço Vou desmontar e vou guardar o berço Já me desfri da cama Vou tirar várias coisas aqui de dentro do quarto Pra poder criar um espaço pra ela Vou aproveitar essa oportunidade Pra tentar trazer Esther de volta Pra uma caminha no chão Que é uma cama que eu quero colocar aqui no quarto Esse quarto, ele vai ser um quarto No estilo Montessori Eu falo assim Coloco entre aspas Porque ele vai ser assim Eu acho que 70% nesse estilo Bem Montessoriano Mas ele não vai ser totalmente Porque tem algumas coisas assim Que eu ainda não concordo Sabe? Quem conhece aí sobre quarto Montessoriano Sabe que o quarto ele precisa estar Todo adaptado pra criança Tudo tem que estar ao alcance dela E nem tudo eu acho que precisa estar Ao alcance da Esther Como por exemplo As roupas No quarto Montessoriano Não tem cômoda Eu não vou tirar a cômoda do quarto dela Cômoda Eu vou manter aqui dentro Com as roupinhas dela Dentro da gaveta Quero criar um ambiente pra ela Com tudo ao acesso dela Mas não tudo Gosto de organização Então a organização das roupas dela É algo que eu quero manter Então algumas coisas eu vou manter no alto Mas assim Praticamente o resto Tudo vai estar ao alcance dela E vai começar pela cama Então eu tô bem empolgada Porque eu queria muito Muito, muito, muito Colocar uma caminha no chão Pra Esther Então eu vou colocar Nós vamos colocar aqui Nesse cantinho aqui Uma cama Naquele estilo casinha Sabe? Eu vou deixar algumas fotos Aqui pra vocês Onde eu estou me inspirando nelas Pra poder criar esse ambiente Pra Estherzinha Então é uma caminha no chão E nós decidimos Nós mesmos Fazer essa cama O meu marido Mário Ele sabe Construir alguns móveis E tal Ele é todo tirado Ele é todo tirado Eu vou construir as coisas E fazer Ele mesmo Ele adora fazer Então ele vai fazer E se tudo der certo Eu vou começar a filmar Também pra vocês E se ficar legal Eu vou mostrar o passo a passo Direitinho pra vocês Então esse final de semana Nós vamos fazer a cama E aí eu vou aproveitar O colchão do berço E vou desmontar O resto do berço E vou guardar Quero criar Gente aqui dentro também Um ambiente de leitura Sabe? Então eu comprei Pra Esther Uma daquelas cabaninhas De índios Sabe? Eu vou deixar a foto Da que eu comprei Aqui pra vocês Ela ainda não chegou Mas não se preocupem Tá? Aqui eu vou mostrar tudo Toda transformação Desse quarto Vai estar no nosso Diário da Reforma Mas hoje eu vou compartilhar Então algumas comprinhas Que eu fiz Que foram assim As primeiras compras Que eu fiz Vou mostrar alguns itens De decoração De decoração E o primeiro deles É esse coração Assim gente Junto com alguns quadrinhos Sabe? Aqui no quarto Como que eu vou Distribui Distribuir isso dentro do quarto Queria muito Queria muito Fundo? Quer brincar com esse? E eu estava mostrando Então as bolinhas Gente Elas são rosé Na cor que eu quero Isso é muito 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 charmoso E eu fiquei apaixonada Pela cor Peguei esse daqui Logo A mãe deu pra esterre Depois que ela viu Que eu estou fazendo Essas mudanças Ela me deu Dois quadrinhos Pra poder colocar Aqui no quarto Da esterrezinha Que são Quadrinhos assim Ó Super Fofos É um deles E esse aqui É o outro Olha Tá vendo? Nesse mesmo estilo Então eu quero colocar Alguns quadrinhos Assim ó E eu acho que vai ficar Bem fofo Eu ainda assim Não sei muito bem A decoração Como que vai ser Toda do quarto Sabe? Mas eu já sei O estilo que eu quero Eu fiz Umas nuvenzinhas De vinil Eu tinha vinil Em casa E eu tenho Uma máquina Que corta Né? E então Eu aproveitei O vinil que eu tenho Pra poder fazer Essas nuvens Que usa muito Né? Eu vi que tem bastante A parede toda Com nuvenzinhas Então eu decidi Não pintar a parede E sim colar As nuvenzinhas Que são adesivas É de vinil Eu já fiz o teste Em uma e tá ali Já tem Umas duas semanas Que tá ali E funcionou super bem É uma nuvem De oito centímetros Tá? Ela tem oito centímetros Assim E quatro centímetros Aqui assim ó Vou aproveitar Gente Aquelas bandeirazinhas Sabe? Aquelas bandeirolas Que eu fiz Pra fazer a foto Do ensaio De um ano Dela Que eu guardei Todas Ó Guardei todas Então eu vou aproveitar No quarto Porque gente É muito charmoso Eu acho que assim Isso aqui vai trazer Um ar muito fofo Pro quarto Sabe? E esse daqui Foi eu mesma Que eu fiz Então eu tenho um apego Maior por isso aqui Né? Fiz com todo amor E carinha E ó É o nome dela Tá vendo? Esse pé E ele é super fofo Tá vendo? Ó Tem as florzinhas Eu fiz Ele é todo em tecido E aí tem as bandeirolazinhas Assim carindo Tá amassadinho Mas eu vou arrumar direitinho Pra poder colocar No quarto dela Porque fica muito fofo Tá vendo? Gente Deixar penduradinho Assim Em algum lugar Então assim Vai ser um quarto Que vai ter itens Bem fofinhos Sabe? Quero deixar muito bem Um ambiente bem agradável Aqui pra ela Quero colocar Um tapete no chão Eu ainda tô em dúvida Do tipo de tapete Que eu coloco Porque eu quero Colocar ela no chão Pra poder brincar E o frio tá chegando No quarto Acaba ficando mais frio Então eu quero colocar Um tapete bem neutro Aqui dentro Sabe? Mas um tapete assim Também que ela possa Ficar à vontade Pra brincar nele Sabe? Que seja fácil de limpar Então se vocês tiverem Sugestões também Deixem pra mim Aqui embaixo Por favor E dessas nuvenzinhas Eu vou comprar também Um vinil dourado Porque eu quero fazer Estrelinhas douradas Porque eu quero jogar Na parede bege Em um lado só Eu quero colocar Várias estrelinhas douradas Estelizinha tá aqui Deixando Comprei gente Ó Que eu falei pra vocês A cadeirinha A mesa é um pouquinho Grande Eu não sei se eu vou Conseguir mostrar pra vocês Eu vou deixar uma foto Aqui Eu comprei na Ikea Gente Foi assim Super 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 Baratinho Eu nem acreditei Quando eu vi Essa mesinha Com duas cadeiras Por 24 dólares E a minha ideia Pra essas cadeirinhas Aqui É nas costas Delas Das duas Eu colocar aquelas Asinhas de borboleta Que eu usei na festa Da Esther Eu guardei duas Pra ela Eu ainda não sei Mas eu acho que vai ficar legal Se na hora eu ver Que não vai ficar legal Com a decoração do quarto Aí eu não coloco Mas tudo indica Que vai ficar Bem fofo Essas asinhas Gente De borboleta Eu comprei na loja De um dólar E levei pra Vera Que foi quem decorou A festa da Esther E ela colocou Essas Esse Esse tule rosa E colocou Nas cadeirinhas Das crianças Eu achei que ficou Super fofo Então eu quero aproveitar Sabe E colocar Tá vendo a cadeira Aqui Quero colocar Nas costas Da cadeira A asinha E olha só Eu espero que esteja dando Pra vocês poderem Entender Mas quando estiver pronto No lugar Eu mostro melhor Pra vocês Então eu tenho duas E tenho duas cadeirinhas Bom gente Então é isso Essas são as ideias Eu tô muito feliz De vir dividir mais Esse momento aqui com vocês Vocês que me apoiam sempre Em tudo que eu faço Que me mandam muito carinho Aí do outro lado Né filha Eu fico muito feliz Com o retorno de vocês Então deixem os comentários Aqui pra mim Com as ideias Sugestões de vocês Eu adoro saber de tudo O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Dessa novidade Se gostou Não esqueça de clicar No gostei De compartilhar Em suas redes sociais De se inscrever Aqui no canal Se esse for o seu primeiro vídeo E não esqueçam gente De ativar o sininho De notificações Aqui no Youtube Agora tem um sininho De notificações Então vocês Ativem ele Pra poder Se receber uma notificação A cada vez que eu postar Um vídeo por aqui E vocês não perderem nada Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau Tchau